Amigos e amigas, hora do almoço! Vamos lá, cenoura, olha aqui a cenoura É, você gosta de cenoura? Já lavei direitinho, né? Você tem que higienizar as coisas antes de comer Já lavei direitinho Agora tira essas partes pretas aqui Agora já cortei, só tem cubinhos O prato aqui É o almoço pra você ver aqui No blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Agora um dente de alho Vamos colocar o dente de alho O bom é amassar o alho, né? E o bom também é comer em natura Porque você aproveita mais as vitaminas dele Vitaminas, sais minerais Poder de cura O alho tem poder de cura Então, você aproveita mais assim Cru Mas, se é todo mundo que vai comer cru mesmo Grande parte das pessoas cozinha, né? Mas eu vou colocar cru Vamos, vou mostrar pra vocês O maior poder dele está aqui Depois está tocando o punhado de vez Vou lá dentro, ninguém fala nada Então, não vou atender mais não Agora é hora de comer Olha aqui É milho Você gosta de milho? Olha aí Milho Está quentinho Cozinhei Deixei o milho Deixei o milho Comprei, né? O milho já debulhado Comprei Deixei Na água, né? De um dia pro outro Pra hidratar e amolecer Depois Cozinhei pra dar a impressão Aí você ainda tem até uma banana daqui Bananas da terra Tá bom? Então, meu alimento Eu já botei Pimenta Malagueta também Aqui É, meu amigo Hum Colocou a pimentona aqui, ó A pimenta Eu tenho que amassar ela agora Amassar pra ter o sabor na comida, né? Olha aí Olha aí Aqui tem também É Semente de linhaça Eu coloquei também Semente de linhaça Olha aí Pode ver que tá Cheio de semente de linhaça Tem muita vitamina, né? Tem ômega Os ômega São bons pra saúde Né? É isso? Olha aí Hum 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 Gordi o lábio Ó a bananinha Ó É 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 Muito gostoso A bananinha tá quente Hum Vamos lá Hum Falou amigo Falou amiga Pra você do blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio E no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Bom almoço pra você Shalom A paz de Cristo Pra todos nós Tchau 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 Tchau